Mas por que você deveria se inscrever neste canal incrível? Porque eu não ofereço meros vídeos, e sim uma experiência. Ou não, mais que uma experiência. Uma experience. Friendly. Então, comenta aí. Porque eu não aguento essa zoeira há muito tempo e tá me dando uma coisa gourmet pra esse vídeo chegar longeão. E vamos conversar. Bem-vindo, bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora, é a Nômade Cósmica. E tu viu quanto tá os ingressos pro Evanescence? Foi o que me disse um inscrito já há um tempinho. Eu fui ver, tanto que gerou vídeo sobre isso, depois vocês confiram. E aí já aproveitei na sequência pra ver quanto é que tava um livro. E um quadrinho. E um discão de vinil. E um CD. E, puxa vida, gente, eu sei que em geral, assim, a cultura nunca foi exatamente fomentada. Em muitos lugares, mas... E não tá brabo só pra gente enquanto público, não. Porque pensa aí, por exemplo, artistas, tá? Bandas. Tem toda aquela estrutura do show. E holds. E daqui a pouco você tem ali todo um aparato mais teatral. Que eu acho incrível. Eu quero falar, inclusive, sobre isso. Artes cênicas na música. E aí vai vir um que outro meio tantanzinho das ideias. Dizer que não, esse pessoal ganha muito dinheiro e tal. Só se você tá pensando em coisas muito furadoras de bolhas, tipo metálica, made, que enche estádios e coisa e tal. Mas, via de regra, não é isso que acontece. Eu vou dar um exemplo do mundo da literatura. Vocês sabem quanto que nós, escritores e escritoras, que conseguimos ter editora, vamos ganhar por livros que passamos meses, às vezes anos, pesquisando, escrevendo, etc. e tal. 10%. Com muita sorte, 15% do preço de capa. Isso parece justo pra você, em algum sentido. Faz alguns meses eu lancei uma enquete que dizia o seguinte. O que vocês acham de bandas que lançam produtos pra além de camisetas, como filme, boneco, copo, caneta, refrescos de tamarindo e etc. E 91% das pessoas achou de boas. E mais do que isso, deu respostas muito boas. Tanto que foram elas que geraram agora esse vídeo. Então eu quero agradecer pelas sugestões que vocês deixam. Sempre comentem ali se querem que eu trate de algum assunto relacionado à música, à arte em geral. Porque, olha, dá gosto ver sessões de comentários como essa aqui, viu? Começando então. A banda ou o artista cria toda uma linguagem visual, já com o intuito de explorar essa imagem de alguma forma. E não há nada de errado nisso. Tanto é que quem que eu coloquei ali, no pagando bem que mal tem, ah, ah, quem? Genésio Simões. Escola aí pra um monte de gente e é, você quer até bonequinho do Kiss, o Skiff, outras coisas para outros momentos mais íntimos. Ora, por que não? Acho que é um meio que as bandas gravadoras acharam pra contornar a morte da mídia física. Porque a mídia física cada vez mais tem ficado nichada a colecionadores. E eles sempre falam que o streaming tem que ter muitas audições pra ganhar alguma coisa. É verdade. Por isso, sempre, se você puder comprar ali direto na banda, no standzinho, no show, bota um camiseta, demo, single, CD, compra. Acho que cabe a cada indivíduo saber se aquele item é realmente necessário na sua vida ou não. Inclusive, eu também tenho aqui uma enquete sobre colecionismo. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, comenta aí, coleção. Lá foi mais sobre se o pessoal prefere a tradicional bolachona preta ou aqueles splater locaço. Vai lá e vota também antes que ela saia do ar. Já que eu falei, então, nos CDs e discos, se liga nesse. CD, LP, versão limitada, versão deluxe, camiseta, relançamentos, tudo isso é compreensível e aceitável. Afinal, compra quem quer e quem tem din-dins. Por que são itens diretamente ligados à música? Fica bem esquiz, estranho. Ah, eu amei essa palavra. Sério, eu vou utilizar no livro meu. Sério. Quando veio o conjunto de chá, limited edition, caixão, fio dental, porta-copos, comeca, toalha, papel higiênico, preservativo, viagra, purina, chiclete, de quem, de quem, de quem? Sabemos, né? Do Kiss. O perfume do Scorpion. Já imaginou o sabonete do Twisted Sister? Tony Yomi lançou perfume, tá? Procurem. Enfim, os excessos nunca são bons. Confesso que até meu ânimo pela banda fica meio abalado. Prefiro muito mais uma discografia relançada pela enésima vez com raridades e muitas faixas bônus do que essas esquisitices. Aquilo, né? Preferência. Lá naquele meu vídeo do Oceanborn eu falei a raiva que me dava de pegar daqui a pouco uma edição que, tá, mas esse aqui não tem a faixa tal. Tá, mas esse outro veio com outra capa. Tá, mas esse aqui tem não sei qual lá ao vivo. Diz aí, o que você acha dessas múltiplas edições? Se os discos ainda vendessem milhões, talvez eu achasse muita jogada de marketing. Mas agora que a música chega de graça nas casas, muitos estão sem saúde pra ganhar grana em uma tour mundial. O lance é tentar sobreviver com produtos. Hoje, qualquer bandinha do subúrbio lança seu próprio rótulo de cerveja artesanal. Se você já provou a cerveja do Maiden, do Rush e de quem mais, sei lá, me conta aí. E verdade seja dita, quantas vezes vimos bonecos de Dure Pox do Bob Marley e Raul Seixas nas feiras hippies, sendo que quem detém os direitos desses músicos não vê um centavo dessas vendas? O público quer consumir tudo dos seus ídolos, seja um all-star do The Wall de 600 conto ou um vinil que virou relógio de 10. Eu nunca tinha pensado nisso até esse momento. É uma homenagem? Vocês consideram isso algo muito viajado? Tipo, ei, por mais que seja uma homenagem, talvez esse pessoal devesse escolher outra coisa pra trabalhar, em cima, e aí? Não vejo nada de errado. Tá certo que nem todo souvenir é necessário, mas acho super válido você usar uma camiseta, ler os livros, ter um pôster, um quadro na parede dos seus artistas preferidos. Eu mesmo quando jovem queria saber tudo sobre minhas bandas prediletas e ser conhecido como um grande fã de rock. Tipo, quando alguém visse algo sobre a banda lembrasse de mim. Hoje já não ligo muito pra isso, mas continuo comprando camisetas e álbuns. É, eu fui o contrário. Sempre li as letras, mas buscar pelas biografias de bandas eu tô fazendo agora, né? Nos últimos anos, por causa do canal. E vamos cuidar sempre muito nesse fator subjetivo, gente. Gente, útil, inútil, quem é que pode dizer isso pra você? Eu entendo que absolutamente ninguém. Senão daqui a pouco vai vir aí um pessoal, muito cheio do que fazer, dizer que você é rico ou rica porque tem uma estante de livro atrás de você. Porque, enquanto isso, tem gente que não tem nem o que comer. Tipo, o final do tubo digestivo tem tudo a ver com as calças mesmo, né? Tá difícil viver de arte. Como alguém que tenta tirar algum sustento do ofício de músico, entendo o lado das bandas, muitas vezes é uma empresa. E daquelas performances, vendas e licenciamentos de produtos, likes e views, depende não apenas o sonho do músico, de viver uma vida feliz trabalhando com o que ama. Mas uma série de profissionais tem seu ganha-pão tirado dali, da receita gerada pelo artista. Então fica difícil condenar. A arte alimenta a alma. E mesmo sem ganhar dinheirinhos, sentimos gratos ao universo quando ouvimos o aplauso e tudo deu certo. Mas mesmo o músico tem de garantir o leitinho das crianças e pagar os boletos. E óbvio, né? Seja qual for a sua proposta, aquela coisa de não ter de ceder a pressões externas, porque uma coisa eu ouvi um conselho, daqui a pouco tomar um direcionamento diferente, porque você sentiu que era assim, é bem diferente do famigerado vender-se. Então tá, feitas essas observações do pessoal, vamos agora para as observações cósmicas e sem telescópio. Ai, que horrível. Tudo bem, vamos continuar. Pessoal, a arte, eu creio que ela sempre esteve em perigo, na verdade. Sempre foi coisa de gente, entre todas as aspas, do mundo, fútil, porque para que tivesse ali pela primeira vez um bicho rabiscado numa caverna, bem, foi preciso certa segurança, certo momento de ócio, daqui a pouco um pensamento, premeditado, etc. E agora avançando bem mais, né? Tem troglodita aí que menospreza a arte como coisa de gente afrescalhada, mas também tem flores na barba, desconstructor, que só considera legítima certas formas de arte, outras têm que ser perecidas, solapadas e etc. Então, é algo que está sempre em perigo e a gente tem que valorizar. E de preferência da maneira mais direta possível, em contato com o ou a artista, com o mínimo de intermédios, para lucrar em cima do trabalho alheio. É verdade, sim, que alguns insumos vão ficar mais caros ao longo do tempo, mas a gente também tem que saber diferenciar o que é superfaturamento. Por exemplo, vou lá comprar a biografia da banda. Eu não preciso que seja, sei lá, o papel cheirando a tutti-frutti, com a lembrancinha do chaveirinho de não sei mais o que que jossa. Não, eu só quero o livro. Valeu da forma mais simples possível. Nem precisa ser capa dura para manter a conservação do item. Agora, voltando para a música ou para a literatura fora da música, some-se a isso, o artista tem que responder pelas interpretações mais esbrúxulas que bando de tantã das ideias pode vir a fazer. Vários cancelamentos, vários tolimentos artísticos, a dificuldade de se autodifundir, porque aquela coisa da internet, como aldeia global, isso já caiu. Está cada vez mais difícil levar o nosso trabalho para as pessoas. O que vai acontecer? Nistificação. E sendo algo nichado, é mais fácil ainda de colocar os preços lá no alto. E arte, pelo menos para mim, deveria poder atingir o maior número de pessoas possível e elas escolherem por si só se querem consumir ou não. E não ter o seu acesso negado a isso. E além disso, deveria desassossegar. Desassossego não é questão de você gostar ou não. É daquilo mexer contigo de alguma forma. Te afetar. Afeto não é só amor. Tipo, se uma obra de arte é para você inocua, tem algo muito errado com ela ou com você. Aí eu já não sei. Eu sei que esses dias eu li que até os sistemas de financiamento coletivo, pelos quais eu inclusive já apoiei livros, quadrinhos, estão em prerigo. E aí eu fiquei tipo, uou, a coisa é muito séria mesmo. Porque isso estava e ainda está, de certa forma, servindo como alternativa a pessoas que não vão se sujeitar a certos concursos esdrúxulos por aí e afins. Então eu venho perguntar duas coisas aqui. Comentem, por favor. Isso vai gerar bastante engajamento e tem que gerar. Que é o seguinte. Como nós podemos difundir o nosso trabalho da forma mais honesta possível, sem ceder a pressões de coerção intelectual e etc. E também com um mínimo de parasitas e sanguessugas pelo meio do caminho. Como de costume, eu vou deixar outros vídeos para vocês verem, comentarem, compartilharem, concordarem, discordarem, etc. Então te inscreve aí. Estou tentando chegar no 999 até o final do ano. Este canal é puramente independente. Então dá essa forcinha. Porque, né? Três anos aí, essa semana. Ajuda nós. Faça um pix para a sua Nômade Cósmica. Se você gosta do meu trabalho, eu te agradeço então pelo seu tempo, pela sua presença. E dovidzenia!